Hoje em dia está difícil. Hoje em dia não acha, mas não. Ainda mais a gente que é professora, é mais difícil. A gente que é professora, estamos chegando de namorado, a gente que é professora é mais difícil de arrumar gente que gente normal. A gente é mais difícil que gente normal. Primeiro que a gente já não sai muito. Não sai. Quando a gente sai, a gente já vai querendo vir. A gente acabou de chegar, fica aqui. Até que hora que vai aqui? Acabou de chegar, até que hora que vai? Está só os refios aqui. Aí está aqui. Por exemplo, saiu para a balada, saiu para o barzinho. Vou exemplificar, porque saiu para o barzinho. Aí saiu, decidiu sair. Aí está aqui o C, está a Eliette. É só as desviadas. É só as desviadas. Vamos, Eliette. Vamos, 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 vamos. Vamos curtir. Vai, Eliette. Vai, Eliette. Vai, vai. Chão. Vai, Eliette. Chão. Chão. Vai, Eliette. Vai. Confia. Vai. Depois eu ajudo você a voltar. Vai, vai. Vai. Vai, arrisca. Vai, 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 vai. Se travar, pega a testada. É só bom. Vai, 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 Eliette. Vamos. Aí está aqui. Aqui, no barzinho, no abaladinho. Primeiro que acha tudo caro. Tudo para nós é caro. E é caro mesmo. Fica aqui. Nossa senhora. Você viu? Ah, não. Pelo amor de Deus. 32 reais. Caipirinha. Não pago. Não pago. Não pago. 32 reais. Eu compro 7 quilos de limão. Fala 12 caipirinha para nós. Não dá. 32 reais. Que limão que é esse que eles estão vendendo? Fica aqui. Tudo caro. Né? E os assuntos sempre os mesmos. Pode estar na balada os assuntos. Nossa. E hoje ficou sabendo lá? O Cauã do quarto ano. Ficou sabendo? Nossa, menino. É o trabalhão. Mordeu a professora. Mordeu. Acredita nisso? Mordeu. É que é com ela. Se é comigo, eu mordo de volta. Eu não tenho mais paciência, não, Oliette. Não tenho. Não tenho. Você viu hoje lá na saída lá? Você viu quem foi buscar o Pietro hoje? Faz tempo que não ia lá, viu? Hoje foi lá. Hoje o pai foi lá. Nossa, menino. Chegou num carrão. Nossa senhora, viu? Ó. Bonito, viu? Bonito. E a mulher dele é tão feia pra ele, né, menino? Nossa senhora. O que que é viu nela, Oliette? Que a mulher é ridícula. Dá má agora. Tá tudo repuxado. Você viu? Fez imunização. Mas, nossa senhora. A mulher repuxa daqui. Nossa, tá ridícula. Tá tudo esticado. Né? Tá rindo, ela mexe a perna. Ah, 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 de tão repuxado que ela tá. Não, os assuntos é isso aí. É os mesmos. Não consegue desligar. Mas, e hoje em dia, como é que você acha? A gente que é professor, a gente tem mais dificuldade que uma vez professor, você tá conversando com a pessoa. Sabe? A pessoa escreve tipo, a gente junto. Você já não... A gente junto, jamais. A gente junto, jamais. Você tá entendendo? Como é que você vai sair com a pessoa que escreve assim? Não dá. Você já criou um preconceito. A pessoa não sabe diferenciar mais e mais, mais e mais. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Como é que eu vou me entender? Você pode estar na balada. Sei lá, estar lá na balada. Não sei. Aí, dançando. Aí, alié. Te animou agora. Aí fica aqui. Né? Aí não sei o que. Aí vem um rapaz conversar com você. Aí ele vem no seu ouvido e ele fala que você, no seu ouvidinho. Ah, gostei de você. Nossa. Nossa. Que bom. Aí aquele assunto rolando. Aí pra te impressionar, ele vem bem no seu ouvido e fala. Nossa senhora, por mim eu beijava você inteirinha. Nossa. Aí eu beijava até seu imbigo. Falei, imbigo? Oi, Eliette. Fica aí. Eu já venho, tá bom? Imbigo. Imbigo. Como é que você vai se entregar pra uma pessoa que fala imbigo? Ah. Hein? Como é que ela fala aqui na sua cara? Ela fala imbigo. Primeira vez. Nossa, imbigo. Beijar sem imbigo. Aí você fala o quê? Ele beijava o quê? Eu falo imbigo. Fala o imbigo. Fala é o imbigo. Ele ainda fala imbigo. Fala. Hum. Imbigo. Você tenta pensar em outras coisas. Você tenta. Fala. Vou relevar. Vou relevar. Não, mas no meio da música sua cabeça tá aqui. Imbigo. 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 Ele fala imbigo. 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 Vai. Imbigo. 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 Ele fala imbigo. 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 Será que também fala problema? Será que também fala problema? Como é que não dá, gente? Não dá. Como é que você se relaciona? Você se entrega com essa pessoa? Como é que você vai apresentar para seus amigos? Chega na escola. Fala. Oi, gente. Isso aqui, a gente tá saindo. Isso aqui é o meu namorado. Né? Isso aqui. Ele fala imbigo. Ele fala. Vou falar já. Ele fala imbigo. Né? Ele fala imbigo. Ele fala imbigo. Né? Fala para minhas amigas. Fala imbigo. Fala para a Zê. Fala imbigo. Ele fala imbigo. Né, amor? Ele fala imbigo. Ele fala imbigo. Né? Ele fala imbigo. Nós estamos vindo do médico agora, né? Que ele foi buscar uns exames. Né, Paixão? Ele foi buscar lá. Uns exames. Né? Ele foi buscar. Que ele tá com problema. Uns exames. Né? É. Um exame. Aí ele foi ousado. É a primeira vez que a gente se conhecia. Ele já me convidou. Ele falou. Entra para a drento. Ele falou assim para mim. Né? Entra para a drento. Ele falou. Né? Nossa. Mas você deve se perguntar. O que você viu nele, então? O que você viu nele, assim? De tão que chamou a sua atenção. Né? Né? O que você viu nele? Né? Né? Foi o tamanho da linguiça. Né, amor? A linguiça dele. A linguiça. A linguiça dele. Passa do imbigo, né, paixão? A linguiça. Ah, para. Pelo amor de Deus, gente.